E aí Cês viram? Não vi, não vi, prestei atenção Imagina? Lá lá na frente, lá na frente Isso Só toca Espanto? Não, não Ah tá Era carro pequeno achei Aí ó, i8 Nossa senhora É nosso hein Billy É nosso Sabe se foi reto agora ou se subiu? Reto, foi reto, foi reto Reto? Uma i8, uma i8 Ele não ia tentar fugir pra cidade Ele nem viu nós ele Ali, lá na frente, não é? Aí ó, pegou esquerda contra a mão Aí ele já parou Desce Mão na cabeça Vamos matar a mão Atrás do carro aqui, vem Atrás do carro Mais ou menos o carro? Não, ninguém Tá ninho, tá ninho Sem problema O carro é seu O carro é seu? É meu mesmo O carro é meu Você sabe por que que a gente chegou desse jeito aí? Sim, sim, pera Deixa eu ficar aqui mais só agora Então, é porque Eu vi mesmo, a questão do radar É que eu tô testando o carro Eu sei que não é permitido Tudo Mas que Eu tô testando o carro Que eu dei uma mexida nele Entendeu? Faz um tempo que eu não dava pra ele Tava até pegando pó na garagem Aí eu tava vindo Só testar mesmo Vindo, sabe? Porque como no aeroporto Puxa mais firme O carro ele não pega tanto top speed Igual aqui na rodovia Entendeu? Na rodovia ele pega mais top speed Aí eu ia só fazer o teste de vir E de voltar, entendeu? Entendi Você trabalha com o que? Eu sou o dono da Globo Dono da Globo? Uhum Entendi Certo Você já tem alguma passagem pela polícia? Nenhuma Nunca foi levada pra delegacia não? Não Certeza? Certeza Perfeito, perfeito Dentro do veículo do senhor tem alguma coisa? Não Ele não saiba não Não Eu nunca mexi com nada Alguém anda no carro do senhor? Não Só eu Então Então realmente você sabe que não vai ter nada, certo? Uhum Beleza Deixa eu te orientar o seguinte O senhor sabe que não é local para o senhor ficar andando em alta velocidade Sim, sim, sim Porque numa dessas que o senhor passou ali A gente podia nem estar vendo atrás do senhor agora que o senhor passou em alta velocidade Mas não foi nem um radar que te pegou Quando a gente tava lá na praça e a nossa viatura já visitou o senhor Então a gente já veio de lá Tá vindo lá atrás de você O radar pegou só depois a gente já tava Já tava vendo já Entendeu? Então tipo O radar pega aqui e vai te multar Depois seu veículo já vai ficar constando como procurado Aí imagina, tem que parar o senhor no meio da rodovia, prender seu veículo É algo que não é bom, né? Sim, sim Então quando o senhor for correr, dá uma olhada no local Um pouco Sim, sim Eu dei uma olhada Então Onde não vai ter movimento O senhor ir lá e fazer isso Entendeu? De preferência Sim, sim O pessoal checa a documentação dele pra gente aí Checa na... Não... Se quiser checa a ficha criminal também pode checar Checa Tá Eu preciso da sua carteira de identidade, por favor Tá aqui ó Aí Beleza, muito obrigado Guarda aí Ô bilão, tá new aí Ele só tem uma multa que já foi paga por excesso de velocidade Mas nada Tá new aí Fez a abordagem A gente é obrigado a... A tá efetuar o preenchimento da multa Então Vai tá fazendo a multa por alta velocidade Teria mais multas Mas eu acho que não vai ser preciso Porque eu já orientei o senhor, certo? Certo Ainda mais tranquilo ainda Ainda mais pelo certo Porque... Muitas vezes os senhores não vê a gente Mas a gente tá vendo tudo, beleza? Beleza, obrigado Faz só a atuação pra ele aí, estilo de alta velocidade Estou pra ir qualquer coisa Tranquilo, não Tranquilo Tranquilo Dá pra esquerda aí Vou lá comer também um pouquinho Cafézinho Tá madrugada A hora É a hora Fala Tião Aê Tião Aê Tião Aê Tião Aê Tião Aê Tião, bom demais? Tá madrugada Aê Tião Aê Tião oi valeu tio não da pra reclamar né valeu gasolina ta comigo cheia show show, bora retomar desliga o pisca-lerta ai olha isso ai roger ai na frente no hospital ai não é ponto não pode pode ir ta caia ta caia essa aqui também é Mustang ele tava pingando Mustang GT pode ir pode fica procurado também sim desce desce filha ah de novo você amigo de novo da lenda sirena ai filha eu não tô correndo não policial ah mas caiu no radar toda hora cai nosso radar seu carro radar não cai não seu veiculo ta pucurado Não, pode procurar esse carro aí Não, o seu veículo tá até procurado No radar tá caindo Não, pode ver a placa, mano Não é esse carro, eu não tô me mudando É Não, mano, eu acabei de passar pro outro Mustang Juro pra tu, velho Mas essa é a placa do meu mesmo, porque eu não tô com muda Ah, baixa a mão, vai ali do lado do policial Que eu vou checar o emplacamento Agora eu não tô com muda, juro pra vocês, meu Ah, isso me complica Você viu o outro Mustang, aonde? Ah, ali do lado, perto da posicionária, ali Tava junto comigo, cara Que cor, que ele era? Era um vermelho, vermelhão É, velho, aqui consta que eu vou procurar por alta velocidade Mas não tem nada nos radar Só que consta isso É, amigo Tá bem que eu tô te falando pra você dar uma aliviada Você veio já acelerado Nossa, passou por nós ali, pô É que eu tô indo levar na garagem o carro lá pro meu mecânico pessoal Lá arrumar ele, tá ligado? Eu sei que seu carro anda bem Eu sei que seu carro tem uma velocidade boa Mas, pô, dá uma segurada Principalmente dentro da cidade, pô Passando varada desse jeito E você bate numa viatura minha ali Você tá no sal, você tá ligado? Por onde que eu passei por vocês? Ah lá, você passou na nossa frente Tão rápido que você tá, você nem viu Não, mas é que eu não fico olhando O farol tá aberto Eu só passo Eu não fico olhando pros lados assim Anda de boa, de boa Segunda vez A terceira vai ser foda, né? Se te parar A terceira vai ter que ser o carro, viu? Anda de boa De boa, meu Deus Vai lá, vai lá Vai lá, valeu Superplícia Tranquilo Aham, 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 aham Vamos lá, veste a farda Algema testada Coloca o colete A prova de bala Revolve do lado Não tá de bobeira O fuzil na mão Não esquece a bandoleira Hoje tem missão É hora de agir Enquadra, enquadra Vão tentar fugir Pega a viatura, mano Não ramela Eles tão fugindo Acelera, acelera Parelha do lado Então tá o bote Aqui tem piloto E soldado forte Parceiro do lado Segue somando Não há tempo a perder Lança o comando Saia devagar Levanta a mão Encosta no capô Tenta no chão Melhor não se mexer Atenção ou agir Vamos sentar o dedo Se alguém reage Sim senhor e não senhor É assim que vai me chamar Você acabou de assaltar Acha que eu vou te aliviar Mas eu conheço os meus direitos Não deixou de lado Tenho advogado Você tá na infração Safado todo errado Você tem o direito De ficar calado Tenta no camburão Eu não sou seu amigo Para de apelar Não vem falar comigo Tô aqui para cumprir o meu dever Acho que agora Tu vai entender Não tem argumento Para te livrar Facilou, roubou Agora vai pagar A culpa é sua Tu escolheu assim As suas escolhas Definir seu fim Nasci com a caveira no peito Carrego meu sonho na mão Vou fazer o que é direito Pois vivo minha profissão Nasci com a caveira no peito Carrego meu sonho na mão Não importa a causa ou o efeito É viver o que eu amo, irmão Nasci com a caveira no peito Carrego meu sonho na mão Vou fazer o que é direito Pois vivo minha profissão Nasci com a caveira no peito Carrego meu sonho na mão Não importa a causa ou o efeito É viver o que eu amo, irmão